Hoje trouxemos-vos aqui, como era prometido, ao estádio do Futebol Clube de Vizela. O Presidente já vos vai explicar porquê. Agradecer, obviamente, em primeira instância ao Presidente do Futebol Clube de Vizela. Eu acho que este é o estádio que vai demonstrar-vos, e vocês vão perceber, como é que é possível, é possível no futebol profissional fazer coisas, e fazer coisas boas. Muito obrigado a Ana Pires. Já tivemos aqui grandes jornadas, aqui dentro deste estádio, porque o que vocês aqui veem hoje, não é nem pouco mais ou menos o que era há uma época ou há duas atrás. Agora estou-me aqui a pensar obras. Faltou-me aqui uma muito importante do ano passado, que foi os balneários. Os balneários, para quem conheceu antes, e a Helena conheceu, eram, não sei, imaginem, uns balneários distritais, era exatamente o que se passava ali, e nós, que foi a nossa prioridade. Até antes, por exemplo, podíamos ter investido num relevado, mas não fazia sentido, nós precisávamos dar era conforto aos jogadores. E aí 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 E aí